Olha Fred, são várias irregularidades, inclusive sanitárias, né? Porque o motorista deste caminhão, né? Que é aquele caminhão que carrega, transporta gado, não tinha a documentação necessária para fazer o transporte do estado do Mato Grosso do Sul para Goiás porque ele precisa ali de uma série de documentos, inclusive da vigilância sanitária para fazer esse transporte, para evitar inclusive que gados doentes cheguem até o estado. Quem vai dar mais detalhes para a gente a respeito desta operação que foi a operação conjunta do Comando de Operações de Divisas juntamente com o Batalhão Rural, é o Capitão Castanheira. Capitão Boa Noite, são várias irregularidades numa ocorrência só, não é isso? Exatamente, Douglas. A Polícia Militar tem realizado o monitoramento de organizações criminosas que têm atuado tanto no estado de Goiás e que momentaneamente não estaria agindo no nosso estado para agir em estados circunvizinhos como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E nesta data nós tivemos êxito em deflagrar duas grandes apreensões em que culminaram na prisão de pessoas relacionadas ao furto e roubo de semoventes e na recuperação de mais de 30 cabeças. Nesta ocasião que foi em Cachoeira Alta, a princípio a ocorrência até então estava por falta de documentação no transporte dos animais. Mas agora à tarde vocês receberam uma outra informação. Sim, a priori foi uma abordagem de rotina que a priori nós tratamos como uma infração administrativa e que no decorrer da apresentação das formalidades legais nós tomamos conhecimento de que havia ocorrido um furto de semoventes no estado vizinho do Mato Grosso. Então diante dessas informações nós estamos realizando os trabalhos ainda para confirmação se ele é furtado ou roubado no estado do Mato Grosso. E nesse momento acontece uma outra operação similar. Exatamente, Douglas. Já na cidade próxima, no município de Quirinópolis, o comando de operações de divisas, novamente em parceria com o Batalhão Rural, realizou nova apreensão de semoventes, desse confirmado já, que é proveniente de furto, e a realização de uma prisão. São nove cabeças no município de Quirinópolis. Só para o pessoal de casa ficar antenado, porque as pessoas, quando a gente fala do comando, elas imaginam que vai mexer só com traficantes, com pessoas perigosas, nesse sentido. Mas vocês também coíbem esse tipo de infração, esse tipo de crime, porque justamente mexe também com a saúde pública. Sim, as unidades da Polícia Militar estão empenhadas. Nosso objetivo é que os índices criminais na área rural fiquem próximos de zero para que a gente possa ter sucesso nessas operações. O comando de operações de divisas desencadeia diversas operações em todas as extremidades do estado com foco no enfrentamento às organizações criminosas. Então, nós percebemos, em dado momento, que as organizações criminosas estavam migrando para o furto e roubo de semoventes. Então, nós passamos a atuar, em especial, em parceria com o Batalhão Rural. E nós estamos observando as imagens aí. É um caminhão bem grande, com capacidade de ir para muito mais do que 30 cabeças. Sim, o caminhão tem capacidade. Naturalmente, os criminosos ficam buscando alvos fáceis. Então, a hora eles conseguem levar um número menor, mas a maioria desses crimes, a gente tem observado que eles têm obtido êxito em levar quantidades bem maiores.